Ó, em cima tudo bonitinho, embaixo só a cratera de Chernobyl, Deus te misericórdia, filha Um salve pras profanas, né não? Muita profanidade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria É nóis, querida Quero ver só as profanas em peso, como sempre, dando um salve pras profanas no comentário, hein Vamos engajar esse vídeo aqui Ah, mamãe, ó, se esforça pra gravar conteúdo pra vocês, uns conteúdos bem profanos, tá Do jeito que vocês gostam, se esforçam de horrores, querida Pelo menos mereço um engajamento no vídeo, uns comentários, compartilhando no WhatsApp Pra gente crescer junto, fazer essa família de profanas crescer, que eu quero bombar lá, eu quero ser famosa, querida Então eu quero ver só as profanas de carteirinha dando um salve nos comentários agora Desce aí a tela, já deixa like no vídeo e já dá um comentário aí, um salve pras profanas Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando like Me segue no Instagram também, lá eu converso com todo mundo Por mais que às vezes eu demore pouco pra responder, porque eu trabalho, não tenho tempo, não tenho muito tempo Então, mas eu respondo todo mundo, me manda lá seu nudes que eu quero analisar seu material pra ver se vale a pena Ai, que... Ai, para, eu tenho vergonha, para, para Me segue lá, meu roubo é Vitor Orde, o link tá na descrição, ok Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui bem basiquinho, um vídeo assim, respondendo perguntas relatórias dos meus seguidores lá do Instagram Como sempre, se você quer participar de um vídeo desse, é só me seguir no Instagram Que lá eu sempre posto essas caixinhas de mensagem pra vocês interagirem comigo, pra vocês me conhecerem mais Pra gente brincar, zoar, levar um pouco de alegria pro coração de vocês, não Porque esse é o intuito, fazer vocês rirem, amo vocês Vamos começar a baixaria, meu amor, porque eu não tô pra brincadeira hoje aqui não Tô todo alvoroçado aqui, ó, tô doida pra gravar, querida Vamos logo gravar essa bagaceira, vamos começar a baixaria O arroba aquele, Rafael, perguntou Você pegaria o boy muito gostoso de um colega de rolê, mesmo se ele desse muito em cima de você? Ai, para, eu não sou talarica Eu não fazia, eu não faria isso com a minha amiga, sabe? Eu não pegaria o boy dela, para Para de insistir, não insiste Ai, eu pego sim, que delícia Ai, eu pego ele e minha amiga também Já faz um surbão gostoso, surbão de Noronha Adoro, querida, eu amo Tô brincando, amigas, eu não sou talarica Se o boy valer a pena, a gente ataca O Hamilton dos Santos 27 perguntou Você é sempre elétrico assim? Assim? Bem elétrica, assim? Bem imperativa? Eu sou imperativa, eu tenho o movimento da imperatriz Eu sou uma imperatriz de género marquesa, querida Aceita, meu amor, porque eu sou uma rainha de género marquesa Fazer o quê? Eu nasci assim, é meu jeitinho Sair do útero da minha mãe dando salve para as profanas, né, não? O underline, Iago, underline Igóis, underline, nossa, quanta underline, amada Que isso? Como ser uma bela profana que nem tu? Não tem como ser profana igual eu Porque eu só existe uma, querida Não tem cópia Aceita, meu amor Aê, tô brincando, gente Pra ser uma profana, vagabunda, sem dignidade nenhuma que nem eu Você tem que pegar um boy casado Brincadeira, gente Não quero induzir ninguém a destruir as famílias Os lares brasileiros da família tradicional brasileira, né? Deus tem misericórdia Não faça isso não, querido E eu nunca fiz Porque eu não tive a oportunidade Ai, que vergonha, fala Tava gravando, corta Deus tem misericórdia Vocês gostam de colocar underline nesses arroba, hein? Credo, cruz Ele perguntou se eu sinto falta da igreja Olha, eu sinto falta relativamente da igreja Dos amigos, de estar com as pessoas, com os amigos que eu gostava De dançar na coreografia também Eu gostava bastante de dançar na coreografia Era uma coisa muito legal Mas se tornou um lugar meio que, digamos, tóxico Não por conta da igreja em si Mas por conta das pessoas que frequentava Então, não sinto falta hoje em dia Mas a minha fé continua a mesma Eu acredito em Deus da mesma forma Minha fé continua a mesma Então, não mudou nada Cadu Faria 42 Já sonhou que fez um derecundê com algum famoso? Qual? Nossa, gente Vários e vários e vários e vários e vários Um deles que eu acordei toda avoraçada Todo avoraçada, assim, pegando fogo Com as celabaletas, com os enxopos, assim Tudo pegando fogo em mim Foi com o Gustavo Rocha, sabe? Dos irmãos Rocha Então eu sei que eu tava pegando ele assim, de jeito Que nem uma largatixa, sem dignidade Nenhuma tacando ele na parede, assim Como se fosse nada Como se fosse um objeto Deixo, tem misericorda, filha Acordei toda avoraçada, toda molhadinha, gente Vocês já acordaram molhadinha? É tão estranho, né? Tipo assim, você tava dormindo E você acordava molhada, gente É muito louco Acordar molhadinha, assim, de verdade Real Eu já Ai, que vergonha Para, para Que vergonha Sou tímida Dix.xbl Já fizeram um day shower em você? Deixo, tem misericorda, filha Nem ouze você um dia que for pegar eu Um dia que você tiver a chance O privilégio de dar uns beijinhos em mim Fazer um derecundê bem gostosinho Uma fricção gostosinha comigo Nem ouze pedir fazer golden shower em mim Que eu dou na sua cara, querida Que eu dou na sua cara Que eu dou giletada E você que eu não sou viadista Eu sou travesti, meu amor Então me respeite Que eu não nasci para ser mijada, não Já fiz um vídeo falando sobre isso Tá? Não gosto dessas coisas Acho nojenta a falta de higiene Deus do misericórdia Eu não nasci para ser mijada, não Minha mãe não me tirou do útero dela Para ser mijado, não Me tirou para ser uma princesa de Narmarquesa Uma princesa honrada Maravilhosa Cheia do dinheiro da... Gente, até... Ai, não gosto disso Ah, ah, ah O Underline Kaique O Underline Lopes Opa, Vitor Vitor Norte Beleza Beleza, e você? Gosta de ler? Indica um livro Gente, eu odeio ler O único livro que eu li, assim, bastante Foi a Bíblia Quando eu era evangélica, né? Eu li, tipo, quase a Bíblia inteira Então não tem nenhum livro para te indicar Vou te indicar a Bíblia, irmã Vai lá ler Bíblia Vai se converter Vai virar... Vai pra igreja O Duduz Adplay perguntou Tu faz um Dricundê quantas vezes por semana? Amada, gente Vocês acham que eu tenho... Que eu faço tudo o que eu falo aqui, né? Gente, eu sou a maior falsa militante Eu não faço nem 20% do que eu falo aqui Deus te misericórdia Ó, falando verdade Real, real, real Faz uns dois meses que eu não faço uma fricção gostosa Faz uns dois meses Pra mais ainda Acho que pra mais Eu não sou uma pessoa, assim, que precisa sempre estar fazendo, sabe? Eu não sinto tanta falta Pra mim é algo relativo, tá? Então... Mas não é de tudo mal de vez em quando Fazer um Dricundê, uma fricção bem gostosinha Mas faz tempo que eu não faço, então O Jonas Carlos perguntou Já pegou um Zé Droguinha? Ai, gente, não Meu sonho de princesa, cara Meu sonho Desde que eu saí do ventre da minha mãe Eu tenho esse sonho de pegar um Zé Droguinha Uma coisa bem bandidão, assim Uma coisa bem dono de boca de fumo Com fuzil, assim, com a pistola na cintura Com aquele coco Juliet na cara Com o bonezinho A aba encurvada Com o short bem largão Com aquelas bermudas bem largonas Com aquele tênis da Oakley, gente Meu sonho de princesa Ai, Larissinha chega a ficar malhada Deus te misericórdia Ai, gente Quanto que eu vou ter um privilégio De pegar um Zé Droguinha Bem gostosinho, Deus Bem gostosinho no azeite, assim Uma coisa bem vegana Meu sonho Mais nove perguntou Miga, com quantas pessoas Você já fez um DRE com D em um dia? Gente, sério Eu não sou de fazer muitas vezes O máximo que eu fiz em um dia Foi com uma pessoa apenas Tá? Não fiz com mais de uma, tá? Bem que eu queria Porque eu não tenho muita oportunidade Sabe? Porque a minha cidade é pequena Não tem tanta pessoa, assim Pra mim ficar fazendo essas coisas Sabe? Eu moro no interior Então não tem tanta oportunidade Não tem tanta opção, sabe? Então a gente faz com o que tem Fazer o quê? É o que tem Eu nasci assim Nasci nessa cidade Fazer o quê? Agora tem que aguentar Mas quando eu for pra São Paulo Querida, me segura Que eu vou pegar Uns três, quatro, cinco por dia Porque eu não sou palhaça O Michael Borget Perguntou Se um dia alguém Ofrecer mil reais Pra você realizar a fantasia Do cara, você toparia? Depende da fantasia E depende do cara também Porque se for uma fantasia De boa, tranquilinha Eu aceito, com certeza Mas se for uma Uma fantasia louca Doida da cabeça Eu cobro mais Porque eu não sou palhaça Eu cobro uns cinco mil no mínimo Querido, ou um iPhone 11 Pro Tá? Me dando um iPhone 11 Pro Eu já aceito A gente faz Pode negociar Fazer uma fantasia bem doida Aí pra você Tá? Então, interessado Chama-nos direte Letícia Martins perguntou Qual foi a sua primeira reação Ao sentir o piu-piu do garoto Entrar Gente, a primeira sensação Que eu tive Foi de que eu tava cagando Sério A sensação é essa A sensação de que você tá cagando É uma coisa muito louca Uma coisa muito doida Uma sensação bem estranha A primeira reação que você tem É que você tá fazendo cocô É horrível A primeira sensação Mas depois fica uma coisa Bem gostosinha Bem caliente Então é isso, gente Deixa aqui nos comentários Um salve Vai comentando sobre o vídeo Vamos engajar esse vídeo Vamos subir Vamos bombar Vamos ficar famosa logo Então, muito obrigado Você que assistiu até aqui Já vai se inscrever no canal Deixa um like no vídeo E me segue no Instagram Vou mostrar meu peitinho Ai, meu peito trans Então é isso Muito obrigado Tchau, tchau Beijo Tchau